DJ Maninho, o mais tocado no bailão O DJ Danilo Silva vai te passar visão A piranha me ligou a noite, então fiquei bem galudão A piranha ligou a noite, então fiquei bem galudão Será que é hoje? Com o linko vai dar um trepão Será que é hoje? Com o linko vai dar um trepão Será que é hoje? Com o linko vai dar um trepão Será que é hoje? Com o linko vai dar um trepão Chamei mais tarde A mina pra brotar na minha base Chamei mais tarde A Oca brotar na minha base Ela chegou cheio de maldade Com toda vontade Ela chegou cheio de maldade Com toda vontade Ô Pathy Ô Pathy Ô Pathy Vem senta aqui Se concentra, putão Se concentra, putão Rapidamente Sua raba e tabate Subindo e descendo Eu sou do paredão Se concentra, putão Se concentra, putão Rapidamente Sua raba e tabate Subindo e descendo Eu sou do paredão Rapidamente Rapidamente Sua raba e tabate Subindo e descendo Eu sou do paredão Rapidamente Sua raba e tabate Subindo e descendo Eu sou do paredão Toma pra sentir Toma pra sentir A CIDADE NO BRASIL